É pra aqui gente, vem mesmo, os compassas só dormem assim juntinho entre eles, aí tá Eron ali, aí tá Gogó, vem mesmo a situação dos compassas gente, ó vou ligar aqui pra vocês verem, ó, vem tudo juntinho, vem, agora tudo isso em cima de mim, como eu falei pra vocês, que eu mal consigo dormir, porque eles ficam tudo em cima de mim, ó, tá vendo, os três e às vezes é quatro que Eron sai dali pra poder ficar aqui em cima de mim também, fica os quatro, ó, calhãozinho, vem, a mamãezinha, meu Deus, meu pequenininho, é muito bonitinho, meu pequeno gente, calhãozinho pequenininho gente, calhãozinho, Eita, eita Vai tá aqui os gatos comendo já, a gente tá preparando tudo, né Luiz, pra iniciar uma live agora, né, já deixar ele já, tudo comidinho que hoje tem, tem o que pra gente fazer? Feira, meu filho, hoje é feira, é dia de feira Muita coisa, é É, muita coisa, muita coisa mesmo, aí Duque já tá aqui comendo, fraterinha tá comendo, ó, um dele que quis comer hoje, ó, fraterinha Tá vendo? Tá comendo a comidinha, calhãozinho já comeu E é isso, vamos se organizar aqui, né Lula? Tá comendo a comidinha, calhãozinho já comeu Eita, acorda cedo, o novo dia vai começar Olha o quarto bagunçado, é hora de arrumar Entre as roupas espalhadas, memórias bem à tona Fotografias e bilhetes, lembranças de uma persona E o sol entra pela janela Iluminando cada canto dela Ela dança com a vassoura na mão Transformando a arrumação em canção Rita, arruma o quarto e o coração Cada dobrada é um pedaço de emoção Entre as gavetas, encontra o que perdeu Rita, arruma a vida enquanto arruma o seu Pega um vestido que não usa mais Faz uma pilha, deixa para trás O espelho reflete, ela se vê sorrindo Com o passado em ordem, o futuro surgindo Cada caixa que fecha é um alívio Organizações e um pouco de juízo Com a música alta Ô gente, Luque dormindo sozinho Feito um bebezinho, gente Banquinho, banquinho Olha Bichinho Tá um ventinho, eu estou gostando, né? Tá um ventinho bom Aí tá um solzinho, ó Aí dorme que é uma beleza Agora, gente Estamos indo Pro supermercado Fazer umas comprinhas E vou mostrando a vocês Alguns detalhes Do que a gente vai comprar lá Tá certo? Então vocês vão acompanhando aí A feira completa Vai sair no nosso outro canal Mas vocês vão acompanhando aí Que a gente O que der pra gente mostrar A comidinha dos gatos Que a gente vai ter que comprar Eita, não botei na lista A comida dos gatos Isso a gente não esquece, não É a única coisa, gente Que a gente vai no supermercado Que não esquece E a areia É a comidinha dos gatos E a areia A gente não esquece de jeito nenhum A gente esquece de tudo Menos a comida deles Mas tem bastante comida já pronta Aí que eu deixei pra eles, né? E eu gosto de comprar antecipado Porque às vezes falta coração, né Luiz? Às vezes falta coração E a gente tem que pegar E quando tem coração Tem coração velho Aí tem que aproveitar Quando chega novinho Coração apaixonado Só escuta a própria voz E ninguém mais É Vamos lá Tchau Coração Diz pra mim Dá pra gente participar Daquilo lá, Silvão Santo Botar o cinto Que Luiz já botou o dele Lá a gente se encontra Ô gente Eu já vi de tudo na vida Agora você brigar com o outro Um buzina Era pra eu ter gravado isso, gente O rei tinha passando O cara passou na frente de Luiz E Luiz deu uma buzinada Aí o outro foi reclamando Buzinou de novo Aí Luiz vai e buzina de novo Meu Deus do céu Que coisa bestalhada, velho Parece duas crianças Se buzinando Bestalhado A gente tá indo no posto abastecer aqui Pra ir lá pro supermercado Doideça danada A gente acabou Acabou de chegar, gente Tá aqui Aí tá tendo música Como sempre, né Como vocês sabem Mas a gente vai tentar gravar O máximo pra vocês aqui A gente vai começar aqui Nessa sessão aqui Das bebidas Vamos pegar logo a areia dele Areia? Que fica logo a parte de baixo Tá Vai ser preciso, né? Não Tem água com gás lá A gente vai pegar A primeira areia lá dos gatos Tá certo? O caso é melhor Eita Onde o Luiz ia bater, vê? Ia ser Ia ser Atalagada Eu ia fazer não Ia nada Pra ficar no chão Eita Azada Poxa, velho Eu tirei o casaco E aqui tá frio Doidiça da agulha Eu não trouxe Oi Pegar a farinha dos gatos Essa aqui eu nunca vi não, Luiz Essa aqui é diferente É muito fina Muito Pronto Aqui não para não A música não Aqui, ó Dos dois lados Tá vendo? Granuladinho Granuladinho É, gente Luiz pegou Um reais e cinco aqui, ó O flocão Agora esse aqui é bem diferente Vê, é bem flocado Bem flocado Chega grande os grãos Pra areinha Fica ótimo Tá vendo? Agora só que é quatrocentos, né Luiz? Mas o padrão é quatrocentos É, só a São Brás que é meio, né? É, aí naquele dia tava bom, né? Porque tava noventa e cinco centavos É, agora tá mais caro, né Luiz? Aí já esse daqui, ó Tá vendo? Já é uma farinha bem fininha Tá vendo, gente? Ó Aí esse é muito ruim pros gatos Sobe pó Sobe pó Até isso tem que olhar E esse daqui não Esse aqui é bem flocado Vê São Brás é quinhentos, mas É, subiu o valor Um e cinquenta É verdade Um e cinquenta Diferença de preço Desvantation É Vou pegar aqui a sardinha, gente É Três Sardinha Porque esse aqui é pros gatos Certo? Vou pegar três Que ela tá Três Sai por Quatro E sessenta e oito Né? Então vou levar três Aí eu vou levar também Esse aqui é o molho de tomate picante Que também tá o mesmo valor Quatro e sessenta e oito Que é pra mim e pra Luiz É nesse aqui eu vou levar duas Pra comer com macarrão Fica uma delícia Não fica Lula? Já foi Macarrãozinho, pronto Pronto, aí aqui já tem ao todo Dois, quatro, cinco sardinhas Vou pegar mais uma pra fazer seis Porque seis é em promoção Né? Ou não? É Não sei Tem que pegar Vou pegar Vou pegar uma dessa aqui, ó Não, essa eu não Pega não É boa não Não? Pega o da normal Ó, pega essa aqui mesmo Picante Pronto A gente pode comer agora no almoço Será que tu vai poder comer? Pode, né? Sardinha Sei lá Sei também Eu dando água de coco no bucho A gente veio aqui pegar a comidinha dos gatos Puxa, tá aberto É, tá aberto Vamos colocar dentro pra ficar Ó, aí a gente leva três Né, Lu? Tá em promoção Dezoito e setenta e oito A feira agora não aumentou não É Eu acho que quem tá comprando é a gente É, aqui, ó Aqui, gente É A feira completa vai sair lá no canal da gente Tá certo? Diário Diário Não é, Luiz? Aqui Diário de Pernambuco Não, menino Diário de casar A feira que a gente tá fazendo completa, tá certo? Por isso que a gente tá mostrando A gente tá cheio de música aqui também, gente Ó Pegasse, Luiz, o frango Ah, sim Porque tem que ter o frango de Didi Aí, aqui, gente Vamos pegar o coração Eita, como tá gelado O homem másculo vai pegar aqui o coração Os gatos Até que tá novinho, né, Luiz? Tá, muito Mais ou menos Ah, tá novinho Acho que chegou hoje Agora ele tá mais caro Lá no açaí Tá sete e pouco Aqui ele tá oito e quarenta e oito Ó O açaí tava onze Foi, foi Onze e alguma coisa Ó, isso tá bom, né? É, tá bom Isso tá bom Tá vendo que a gente não faz pra nossas crias, né, gente? É, ó, ó Ó, gente Vê se noturno não é folgado, vê Fazendo o Zyron de travesseiro Diga aí Ó Folgado é ele, viu Aí Zyron se mexe um pouquinho Ele levanta a cabecinha Depois ele bota de novo Tá encostadinho mesmo, ó Que gato folgado Agora tá um fio triste aqui, gente Ó Tá um frio pela misericórdia Aí, gente O folgado do craterinha Tá vendo aí? Com frio, ó Bichinho O craterinha quase não tem pelo Aí pronto Aí sofre Aí sofre Ô, dó, gente É muito frio, pô Vamos se cobrir Fez uma amadaína Ó Ó De uma amadaína Ô, dó Gente Ó A carinha dele Gente Mostra a luz de frente A carinha dele Amassando o pãozinho Eita Ai Ô, cala Ô, cala Ele fica pedindo carinho Safado, velho Cala Cala Calinha Do beijoqueiro Cala Cala Olha as patinhas É Cala Calinha Ele não é de braço Mas de beijo Né, velho É, compensação, né, Rita É É beijoqueiro Ô, meu Deus Se cobre Papai Se cobre Papai Se cobre Papai Se cobre Se cobre Eu, eu, eu Eu, eu, eu É, pedindo carinho Pai Vai Pai Pai Eu vou parar Eu vou parar Pai Pai Aí gosta de uma câmera Craterinha Olha É muito safadinho Pedindo carinho Pô Pai 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 Não pode palhar Se palhar É o péssimo Se palhar É o péssimo Cala Cala Calinha Faz assim Cala Cala Calinha É Poxa, tá No meu couro Velho Aproveite Que aqui É o lugar De Didi É o lugar De Didi Gosta De pegar Na orelha Dele Vê Como ele Fica derretido Tá vendo Gente Calinha Eita Que ele Ama Beijinho Pedindo Mais Tá vendo Eita 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 Gente Agora Tá todo mundo No ranguinho Ó Zair Pichinho Caleuzinho Deixou O dele Ó Mia Por duquesa Mia Tá aqui Mia Tá boa De boca Ó E aí Safada E Caleuzinho É assim Ele vai Brincar Aí depois Que ele Termina de Brincar Aí ele Vem e come Aí brinca Um pouquinho Vem e come Brinca Outro pouquinho Vem e come É assim Safada Vai Se rebola E craterinha Gente Craterinha Ali Fofoqueira É ele Cala 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 Calinha Ó cara Tu vai ficar aí Sozinho Não vai comer Não é Vou até Aguar Gente Os matinhos Deles Tá vendo Eu acho Que Não vai Vingar Mas pelo menos Pode ser Que vingue Não sei Né Ó Mas pelo menos Vem como tá Verdinho Ainda Tá vendo Tá plantado Né Pelo menos Dura Se continua Assim é bom Porque dura Um tempo Aí eu vou lá Pego mais Matinho E assim vai Cala 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 Calinha Tchim Vamos comer Tchim É Cala Vou Vou trazer Pra você comer Aí em cima Viu Safada Só falta Tu Todo mundo Comeu Vem Ô gente Diga aí Gente Se deixar Luiz vai Firar o Corcundo E nós te damos Gente Porque essa Gata Só vive Assim Ele ajeitando As coisas Aspirando A casa E a gata Assim nele E ele deixa Vê mesmo A situação Da gata Ela vai Pular Ó Eita gata Danada Meu Deus Craterinha Comer Deixou aqui Um pouquinho Né Crá É porque Calézinho Mia Aí ele Para de comer Isso é Calézinho Chamando ele Rapaz Que gritaria É essa De vocês É Que gritaria É essa E tu Cal Tá chamando Crá É Vou aproveitar Gente Pra trocar As vasilhinhas Deles Agora A gente sempre Troca Logo cedo Pra eles ficaram Com água fresquinha O dia todo Brincando Lá vem um defensor Ó Eita Lá vem ele Com seu gingado Com seu rebolado Cala Calinha Cala 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 Parasse de comer Cratera Pra vir atrás De calézinho Calézinho Já tá de bucho Cheio Visse Pra Cala Que frio Cala Foi-se embora Gente O sol Oxe Quem tá falando Contigo Rapaz Quem tá falando Contigo Eita Dudu Eita Dudu Tchim Tchum Tchum É amostrado Cara Todo mundo Chave Blogueirinho Olha que safado Olha gente As graminhas Até agora Tá verdinha Visse Ó Tá começando A querer secar Agora Mas demorou Bastante Né Olha aqui Esqueci o nome Que Luiz batizou O nome Vocês deram aí Tantos nomes Como é o nome Luiz O brinquedinho De Diana Saruê Ó aqui gente Saruê O nome De todos Que vocês Falaram Que ganhou Foi Saruê Vai lá Vem ela Eita Didi Eita Didi Bichinha Ela tá começando A ganhar o corpinho Dela gente De novo Bichinha Eita Didi Ó Luiz Eu não sei Que milagre Ela não tá Tá lá atrás Com o Luiz Mexendo em sacola Senão Ela fica Pelejando Pra não sair Luiz tá arrumando A sacola do lixo Que a gente esqueceu De colocar o lixo E o lixo passou Vem Ah gente Lá vai a gente Agora levar a sacola Do carro Não é no carro Luiz Que a gente vai Vai na moto Vai na moto É bronca Gente A gente tá indo Caminhar agora Acabou de fazer Uma live Com vocês E agora A gente vai caminhar Lá vem ele de manhã Com seu mirado encantador Cadeirinha é o nome Do gato falador Calinha Calinha Tchau 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 Obrigado.